Hot Rod, Hatch e Luke, Hood Rider Para entender o que é Hatch, Luke e Hood Rider é preciso voltar lá no ano de 1945 no período pós-guerra quando surgiu o movimento Hot Rods, que é um movimento criado pelos militares americanos que retornaram da guerra e que durante seu treinamento militar tiveram muita instrução de mecânica e ao chegar em suas cidades com pouco dinheiro compravam os carros que dava com poucos recursos a maioria eram praticamente sucata, retiravam tudo que fosse desnecessário e deixavam somente o que poderia manter o carro em movimento montavam seus carros com o máximo de motorização disponível de forma a manter a performance e a leveza e não a beleza e esses carros eram o passatempo, diversão e lazer da rapaziada já o movimento Hatch e Luke é uma derivação do movimento Hot Rods e teve início por volta de 1960 na Europa onde a grande parte dos jovens não tinha acesso ao carro novo por diversos motivos como crises econômicas etc muitos desses jovens que se aventura sem ter carros novos não teriam grana para preparar motores e deixar os veículos fortes e rápidos já a galera que não tinha grana nem para tentar ter um carro novo é que ficavam na vontade absoluta por conta desta situação encontrou-se uma saída que foi adquirir carros antigos com preços baixos e veículos que o estado de conservação da carroceria não era das melhores não raro com pontos de ferrugem, pintura queimada e outros detalhes que poderiam considerá-los como verdadeiras latas velhas da mesma forma que os Hot Rods e os Hatch e Lux presavam pela performance e desempenho dos motores e partes mecânicas esse era o foco, carros fortes e rápidos, mas mantendo os veículos com toda a lataria mas de forma desgastada e enferrujada do tempo com o passar dos anos passou-se a admirar esse visual largado no Hoodride o veículo é mantido em sua forma desgastada e enferrujada e funcionando de forma original gastando pouco para manter o veículo em circulação e reciclando um bem que pode ser usado por longos anos ao invés de simplesmente trocá-lo por outro novo no Hoodride por se tratar de uma filosofia anticonsumista no conceito 3 R.S. Reduzir, reutilizar e reciclar é comum que quem segue o movimento coloque nos carros todo tipo de utensílios antigos como malas, bicicletas, brinquedos, peças mecânicas e etc itens esses que serviram um dia em suas vidas ou de outras pessoas e que hoje são usados como enfeite nos carros que para muitos pode parecer lixo mas para um Hoodride tem muita história envolvida em cada penduricalho o Hoodride é uma junção do Hot Rods e Hatch Look mas como um movimento mais filosófico e não como um estilo apenas longe das preparações das partes mecânicas e dos motores ele é uma cultura ou contracultura anticonsumista que ia além dos automóveis ou seja com uma pegada muito mais filosófica onde cada indivíduo focava mais no ser e não no ter tendo em mente que nós, humanos sempre queremos coisas mas que muitas vezes não precisamos basicamente as coisas simples e sustentáveis são suficientes na cultura Hoodride já de qualquer qualidade do som Transcrição e Legendas Pedro Negri